A internet dá um dinamismo muito legal. As redes sociais te propiciam isso, né? Se você pegar um Instagram, um Facebook, a velocidade em que as coisas são postadas e que os comentários vêm, pessoas em situações de lazer, de diversão. O outro lado é que as pessoas hoje usam a internet para pesquisar, para obter informações de uma maneira muito mais importante do que faziam no passado. Então, ignorar as comunidades, as redes sociais e o poder de influência que elas têm é uma miopia séria em marketing. Então, a gente quer ter esse canal como um dos canais mais importantes que a gente trabalha. Então, quando a gente considera uma experimentação exante, isso é super importante. Você vivenciar, você testar roteiros, você ter informação sobre passeios, sobre serviços, sobre características daquele destino. Isso é muito importante que a internet absorva. E é isso que a gente tem procurado fazer. Eu acho que a internet, as redes sociais, a mídia social, de uma maneira geral, ela te empresta isso. Ela te empresta esse ar fresco de modernidade, de engajamento, que eu acho que a marca precisa vivenciar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho